Oi, amadinhos mirabolantes! Vamos dar um passeio por aqui, pela minha bagunça. Gente, hoje eu tô transplantando. Só um close aqui, que hoje eu venho falar pra vocês de pimenta do reino. Sim, gente. Hoje não tem nada a ver com suculentas. Olhem, gente, já tá na época de eu colher minha pimenta do reino e quero mostrar pra vocês como eu faço. Vou mostrar aqui. Olhem os cachinhos como estão. Dessa vez eu deixei madurar bastante no pé, gente, pra mostrar e gravar o videozinho pra vocês. Olhem, mas normalmente, se tiver pelo menos uma, olha aqui, só puxa assim. Normalmente, se tiver pelo menos uma vermelhinha no cacho, né, eu já tiro. Aí, o que que eu faço? Vou mostrar aqui a vasilhinha. Essa aqui é a vasilha que eu tô queimando ela. Queimando, ó. Queimando não, secando. As que eu vou colocando primeiro, eu chego elas pra frente, assim, venho aqui, tiro elas do talinho, né, tiro, vou colhendo e vou colocando assim. E coloco no sol pra secar. Gente, de um pé desse, um pé só de pimenta do reino que eu tenho, eu colho pimenta do reino pra mim o ano inteiro. Esse ano eu tive que comprar, porque o ano passado eu deixei elas molharem, que veio chuva, molhou. Então, eu perdi minha pimenta do reino, porque eu não consegui secar ela. Demorou tanto a secar que deu uns bichinhos. Aí, eu joguei ela fora. Eu vou dar a volta ali pra mostrar pra vocês como que eu faço a muda delas. Peraí, porque as mudinhas estão do outro lado. Gente, não olha a bagunça não, viu? Hoje é o dia de eu plantar e fazer mudas, olha aqui como que tão. Tudo bagunçado, mas é assim mesmo. Então, gente, é o seguinte. Olha, por aqui tem mais cachinhos. Tá vendo? Tá cheio. Hoje eu vou fazer uma colheita boa. Assim, como que eu faço a muda? Normalmente, quando eu quero fazer uma muda dela, o que que eu faço? Eu não trouxe aqui uma vasilha pra explicar, mas vou pegar esse vasinho aqui e colocar ele aqui embaixo pra explicar. Eu ponho um vasinho com terra. Vamos supor que isso aqui é um vasinho que só tinha terra. Pego uma rama dela. Deixa eu ver se tem uma rama solta por aqui. Isso. Pego uma rama, curvo ela e enfio na terra. E dou um jeito dela ficar firme lá. E espero uns dois meses. Depois de dois meses, vamos supor que a ponta da rama tá pra lá. Que essa aqui eu não sei nem pra onde tá. Mas se a ponta tivesse pra lá, eu deixo mais ou menos um metro de rama, viu, gente? E enterro aqui. Aí, depois de uns dois meses, eu venho do outro lado e corto, separando ela da planta. Às vezes que eu tentei separar ela já e plantar, não deu certo. Talvez seja só comigo. Eu tô falando como que eu faço. A questão da semente, gente, eu aproveitei que tem sementinhas delas nascendo aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Isso aqui é semente que caiu. Isso aqui é um pé de esterco. É um monte de esterco. Não é terra, não, viu, gente? É porque tá bem curtido, parece terra. Olha. Isso é a pimenta do reino nascendo. Gente, mas eu nunca consegui que vingasse uma mudinha dessa. Nascer, ela nasce. Mas morrem todas. Todo ano nasce um monte. Aqui nessa jardineira, que vocês estão vendo que é uma jardineira. Todo ano por aqui, nasce um monte. Quando eu trouxe esse monte de esterco pra cá, o que que acontece? As ramas da pimenta do reino foi enterrando no esterco. E olha aqui. Elas enraizaram. Do jeito que eu falei pra vocês. Tá vendo? Já tá enraizada. Tem uns 15 dias que eu cortei. O outro lado. Porque a rama vinha daqui. Orem. Vocês podem ver que tá cortado aqui. Aqui. E aqui também tá cortado. Então, o que acontece? A rama vinha desse lado, passava aqui no esterco e no final ela enraizou. Ou seja, eu tive umas mudas aqui praticamente sem querer. Olha o tamanho que tá essa. Vocês podem ver. Tá vendo? Então, eu já tenho mudinhas aqui da pimenta do reino. Gente, eu lembro pra vocês que é o jeito que eu faço, né? Não sei nem dizer se tá certo ou se está errado. Gente, que flor linda que eu tenho ali que eu não tinha visto. Vem cá. Vou aproveitar e mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Essa é a primeira vez que dá flor. Gente, eu nem sabia que tinha... Opa! Essa florzinha. Nossa, tem três novidades. Duas fedorentinhas por aqui. Aqui minha cebolinha dando flores. Que é a primeira vez. E olha isso aqui, amores. Que coisinha mais fofa. Eu não tinha visto. Juro pra vocês. Tô vendo agora. Olha que linda. Olhem, olhem. Vocês não imaginam o perfume, gente, que tá saindo dessa menina. Linda, linda, linda. Olha que legal. Pois é só isso, amores. Só queria mesmo falar pra vocês da pimenta do reino. Ali também tem uma florzinha. Olhem. E o abacaxi já tem tempo que tá aí. Aquele cachinho verde lá parece que é uma florzinha que vai sair também. Que eu também não conheço. Gente, que bom que é a primavera, né? Então, deixo vocês aí com o meu abacaxizinho. Um beijo, amores. Se gostaram da dica, dá um joinha aí pra Sandra Brito. Se inscreve no canal. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos, amores. E tudo isso graças a vocês. Um beijo. Um beijo.